Que ela ironizou. Primeiro que o despreparo dela mental está muito acelerado, está muito a mais, né, presidente? Talvez tenha um pouco a ver com o seu assessor, né, que mandaram a foto de você chegando no canal de televisão aí, com o seu assessor, continua o mesmo assessor, né, então talvez seja por isso, né, que você continua tão despreparada assim, né, e nesse um ano de clube aí na presidência você realmente não aprendeu nada, até porque, deixa eu te explicar uma coisa, a gente, no nosso pavilhão, a gente representa o Palmeiras, né, eu sei que eu sou meio bipolar, mas em relação ao futebol, não vou mudar isso nunca, se o Palmeiras perder eu vou ficar puto mesmo, vou xingar todo mundo, mas eu não torço contra o Palmeiras, jamais eu vou torcer contra o Palmeiras para poder justificar uma crítica em relação a você, ou em relação ao Maurício quando era, ou em relação ao Mustafa quando ele era presidente, ou ao Tironi, ou seja lá quem for, o Palmeiras, ele está acima de tudo, né, e essa sua mediocridade, né, mediocridade em, é, é, primeiro comparar o carnaval com o futebol, e depois ironizar que a gente não ganhou o carnaval, é, significa que você torceu contra para que isso acontecesse, né, é, mostra o quanto pequena, é, é, é a sua relação com o clube, né, e com o que representa o clube, porque você querendo ou não, a gente representa o clube, e você torcer contra, para que você pudesse ter um motivo para falar qualquer coisa, é no mínimo, é, para não falar outra coisa, mesquinho da sua parte, então não espere que eu vá torcer contra o Palmeiras, para poder ter motivos para, para te criticar, é, até porque, né, você não, não precisa o Palmeiras perder para dar motivo para ser, né, você ser criticada, né, mas vamos lá, você falou, você ironizou, e você disse assim, é, eles não ganharam lá o carnaval, eles só disputam um título por ano, e não foram lá, ninguém foi lá pichar o muro, até poderiam ter pichado o muro, não tem problema, né, mas sabe por que talvez as pessoas não picham o muro? Porque se falando, né, se tratando de carnaval, a gente tem o melhor lá dentro, né, a gente procura, é, é, montar uma equipe do que tem de melhor no carnaval, coisa que você não fez no nosso time, quando você assumiu o nosso time, e você foi disputar o seu primeiro campeonato, né, que foi o mundial, né, o que você prometeu que você ia fazer, que eram contratações de peso, né, a altura do nosso clube, você não fez, então talvez as pessoas não, não vão lá pichar o nosso muro, porque eles entendem que o que a gente tem que fazer para se colocar como um dos melhores, a gente faz, aí a gente está, é, sujeito, né, a notas, é, ignorantes, né, a notas de jurados, às vezes, é, despreparados mentalmente, né, e sabe o outro motivo, ou alguns outros motivos, eu vou te explicar, né, sabe quantas pessoas pagam pela fantasia para desfilar? Nada. Sabe o que acontece? As pessoas vão lá, renovam a sua carteirinha da comunidade, pagam R$70,00, né, para isso, pagam R$70,00 para isso, elas ganham a camisa da comunidade, elas não pagam o ensaio, elas não pagam a fantasia, e quando tem show, por exemplo, a gente já está negociando o show de outubro, provavelmente seja Sorriso Maroto, eles também não pagam para assistir esse show, né, ou seja, eles são inseridos dentro da nossa entidade, coisa que você prometeu que ia fazer com o nosso torcedor, e você não fez, né, e você não faz, então, eles se sentem pertencendo à nossa entidade, né, porque eles pagam R$70,00, que não paga nem a camisa que eles ganham, mas eles pagam R$70,00, e eles não pagam mais nada para estarem ali, né, a gente coloca, colocou esse ano uma cota de, acho que 100 fantasias para vender, para poder vender para pessoas que vêm do interior o caramba, sabe quanto custava essas fantasias? R$100,00, né, então, talvez por isso, por participarem dessa forma, por estarem inseridos dessa forma, por terem uma quadra de Futebol Society para poder jogar e pagar, sabe quanto eles pagam, a rapaziada que joga lá, duas, três horas por semana, eles dão o que eles acham que tem que dar, ou é R$400,00 por mês, né, R$300,00, que é para ajudar na manutenção ali de nada, porque nem é o que gasta na água de chuveiro, esse dinheiro paga, eles têm academia lá dentro da quadra, sabe quantas pessoas que treinam lá na quadra pagam? Nada, entendeu? Então, talvez por isso, Leila, talvez por isso, eles não vão lá pichar o nosso muro, você entendeu? Talvez por isso, mas como vocês vivem num mundo elitista, onde só se pensa em dinheiro, é difícil para você entender isso, e é muito difícil para você entender o porquê que a gente te cobra, porque a gente realmente se incomoda com as promessas que são feitas e não são cumpridas, então a gente cobra isso sim, então por isso, talvez, que ninguém foi lá pichar o muro, por isso, talvez, que nesses últimos anos, era para a gente ser tetracampeão no carnaval, com erros de jurados em 20, e agora a gente não foi, mas o nosso trabalho é feito, então talvez por isso, as pessoas não vão lá pichar o muro, você entendeu? Até teriam o direito, até teriam o direito de ir lá pichar o muro, mas esse tipo de comparação que você tentou fazer, os risos que você proferiu da sua boca, mostram que você torceu contra, eu só queria te dizer Leila, que dinheiro não é tudo na vida, entendeu? Dinheiro não é tudo na vida, porque a gente já fazia isso antes da Crefisa chegar com a nossa comunidade, a Crefisa chegou, nos ajudou, legal pra caralho, saiu, a gente continuou fazendo do mesmo jeito, continuou da mesma forma, você entendeu Leila? Então talvez por isso, que a gente te cobre tanto, porque você não cumpriu com as palavras, com a sua palavra, com as coisas que você nos prometeu, e a gente se incomoda com isso sim, você entendeu? Então, essa é a sua diferença pra nós, dentro da nossa entidade, a gente insere o nosso povo, a gente procura trazer o que tem de melhor, de material, de profissional e tudo mais, e você teve a oportunidade, no seu primeiro título, já que você falou que a gente só disputa um por ano, no seu primeiro, que era o Mundial, de suma importância pra torcida, e eu acreditava que pra você também, e você não fez nada, você não contratou ninguém, porque você falou que não queria gastar, e as suas promessas proferidas pela sua boca, foram outras, né? Legal, então é isso, uma outra parte do carnaval, uma outra parte que você falou, que você desconfia um pouco, né? dessas ações, de cobranças, porque sempre tem alguma coisa de dinheiro envolvida, não sei o que, eu sei que vocês, né? Que tem muita grana na vida, eu sei que pra vocês, tudo é dinheiro, né? Tudo se envolve dinheiro, né? Que é a forma que você foi eleita, né, Leila? Né? Inclusive, hoje, quantas pessoas você ainda continua pagando a mensalidade do clube? Né? E com isso, quantos conselheiros você conseguiu fazer lá? É uma prática comum do Palmeiras, né? Diversos conselheiros que tem uma grana, sempre pagaram, é, aqueles atrasados, né, das pessoas, pra depois as pessoas votarem, você criou um outro modo, né? Que hoje você tem vários, que vocês, é, pagam, né? Que vocês bancam, né? Pra que essas pessoas votem do jeito que você quiser, Então, eu sei que dinheiro pra você é tudo, eu sei que dinheiro pra você é tudo, pra nós não é. Talvez, o seu maior desconforto com a torcida, o seu maior desconforto comigo, talvez, seja que a gente abriu mão da sua ajuda, né? Porque quando você, colocou o seu assessor como diretor do clube, e a gente não aceitou isso, é, a gente abriu mão, né, da sua ajuda, a gente abriu mão do recurso que você, é, tinha dado, é, pra viagem lá pro Mundial, o caramba, né? A gente abriu mão do seu aporte da Lei Rouanet, né? Que você, é, deixa de recolher o imposto e coloca pra gente, né? Então, assim, a gente abriu mão dos recursos, porque dinheiro pra gente não é tudo, né? É, a história que eu contei hoje, de que o Palmeiras mais jogava no Murumbi, em Paquembu, do que em qualquer outro lugar, você não vai saber nunca, sabe por quê? Porque você nunca tinha ido no Murumbi, entendeu? Acho que você foi, a primeira vez que você foi no Murumbi foi agora, né? Contra o Santos. Então, você não sabe da história do clube. Então, quando a gente critica, a gente não tá criticando o pessoal, Leila, a gente tá criticando a presidente do clube.